Boa noite, Deus abençoe e guarde a sua vida. Vamos orar o Salmo 23. Salmo 23 foi escrito por Davi e esse Salmo ele é muito poderoso para abençoar a tua vida financeira. Quando nós oramos com fé e esse Salmo faz parte da nossa vida, ele tem o poder de abençoar a nossa vida financeira. Então, nós vamos orar a ele com muita fé. É importante você repetir as palavras comigo ou mesmo mentalmente. E também é importante você quando for ouvir ou quiser ouvir o Salmo 23, você entrar nesse canal para ouvir. Seria muito bom você ouvir toda noite, para as bênçãos vir sobre você, para abençoar a tua vida. Esse Salmo vai prosperar, trazer abundância e fartura para os teus dias de vida. Então, é só você crer na oração. Nós vamos fazer juntos agora. Prepara o seu coração para orar comigo. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde a minha cabeça é com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor, que essa oração do Salmo 23 seja viva e eficaz. Pois nós temos um Deus, um pastor, que nos supre todas as necessidades. Não deixe nada faltar nessa casa, nessa mesa, sobre essa família. Supre, leve a paz os verdejantes. Dê saúde, dê força. Dê a paz para que continuem. Guie em todo o caminho. Não os deixa só e nem deixe ir pelo caminho errado. E nos momentos difíceis, seja o socorro presente na hora da angústia, meu Pai. E sempre, meu Deus, que ela tenha mesa farta. Uma mesa onde tenha do melhor, do excelente, do mel puro tirado da rocha. Leva ela a uma terra que manda leite e mel com a Tua bondade, com a Tua misericórdia e com o Teu favor. Em nome de Jesus. Amém? Se você gosta da oração do Salmo 23, para orar comigo, deixe o seu gostei aqui embaixo. Clica, gostei. Quando você faz isso, você está avisando o YouTube que aquilo que você está recebendo é algo bom. E que ele pode enviar para outras pessoas. E se você ainda não é inscrito ou inscrito no canal, aí embaixo tem a palavra em vermelho, inscrever-se. Eu gostaria que você apertasse para fazer parte de uma família de oração. E que eu pudesse ser boca de Deus sobre você, mulher de Deus sobre a Tua vida. Amém? E eu quero fazer mais uma oração por você. A oração que as bênçãos do Senhor venham sobre você pela obediência. Prepare seu coração e receba essa oração e tome posse em nome de Jesus. Ó Deus, que as bênçãos do Senhor venham sobre essa pessoa. Mas que essas bênçãos a alcance por ela ouvir e obedecer, meu Pai, a Ti. Que ela seja bendita sempre ao entrar. Bendita ao sair. Que se o inimigo entrou por um caminho ou por sete, ele saia fugido da presença dela. Que a bênção esteja sobre a casa dela. Que as bênçãos estejam sobre a mão. Que onde ela puser a mão, seja abençoado. Que aonde o Senhor for com ela, ela tenha sucesso. Onde ela pisar a planta dos pés, que o Senhor dê por herança. Abra, meu Pai, o seu bom tesouro e tire coisas boas. Abençoa a obra da mão. Que ela dê, que ela empreste, que ela nunca tome emprestado. Chama ela para ser, Senhor, cabeça, dona do próprio negócio. E que ela não seja a cauda. Que ela sempre esteja por cima, segurando em Tuas mãos e nunca por baixo, Senhor. Eu abençoo o trabalho das mãos, a Tua casa, a Tua família. Em nome de Jesus e debaixo dessa oração e da oração do Salmo 23, a oração da prosperidade, que a bênção esteja sobre você por completo. Que a unção da prosperidade esteja sobre você, que a unção e as bênçãos da fartura esteja sobre você e a Tua mesa. Que a bênção dos pastos verdejantes estejam diante de Ti. Que a bênção do cálice transbordante esteja sobre a Tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Abençoe alguém com essa oração. Os seus familiares, os seus amigos. Eu tenho certeza que eles também serão abençoados. Quero pedir que você siga-me no meu Instagram, pra daniele__santiago. E Deus abençoe a Tua vida ricamente, abundantemente, em nome de Jesus.